Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Gente, hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês de um perfume que faz tempo que eu tô dizendo que ele merece um vídeo só pra ele e eu não trago, que é o Diva por Natureza da Eudora. Eu já tive o Diva tradicional, já usei uns dois ou três frascos dele, já tenho o Diva Nui aqui na minha coleção e eu tenho o Diva por Natureza e sinceramente de todos os três, esse é o que eu mais gosto. Adoro o cheiro do Diva tradicional, mas ele é muito suave, muito fraquinho, acho ele que ele fica pouco bem rente na minha pele, fica pouco tempo. O Nui é uma delícia também, mas ele não exala tanto e, gente, esse aqui pra mim é o que mais fixe e projeta e ele é simplesmente maravilhoso, principalmente pra estação em que a gente tá. Então, por isso, eu decidi trazer um vídeo sobre ele, porque ele é um perfume pouco comentado aqui no YouTube, né? Perfume esquecido aí de Eudora. E eu preciso, né, falar sobre essa delícia pra vocês. No Fragrante, que eu não disse quais são as notas dele, mas uma linda, que é a Amanda, que acompanhava sempre o canal faz tempo que ela não acompanha, inclusive, ela vem de Eudora e ela sempre leva as colinhas, né, que as... que as... as supervisoras de vendas, né, dão pra elas como estratégia de vendas. Então, ela me passou algumas notas algumas, algum tempo atrás, esse perfume eu salvei, que são notas de saída, bergamota, limão, pera e abacaxi, corpo, violeta, alecrim, lavanda e o segredo de Eudora, e de fundo, cedro da Virgínia, caramelo e cumarina. Gente, o que que eu sinto? Eu sinto ele um perfume frutado, floral, eu não consigo distinguir a violeta nele, tá? Não sinto ele tão atalcado na minha pele, eu sinto mais ele frutado mesmo, mas não sinto nitidamente limão, abacaxi ou pera, não. De saída eu sinto só um leve cítrico, leve cítrico com um toque bem... como é que eu posso dizer? Um toque floral, bem gostoso e bem fresco, tá? Um perfume fresco, é um perfume muito gostoso, com um toque adocicado de fundo, dá pra sentir sim que ele tem esse caramelo de fundo, porém, toda via, entretanto, ele é um perfume fresco, um perfume maravilhoso pro calor, claro que dá pra te usar no inverno tranquilamente, gente. Ele é um perfume que ele se sobressai limpo, fresco, mas muito frutado e muito gostoso, gente, ele é suculento, ele é aquele perfume que dá água na boca, mas sem ser enjoativo, sabe? Aquele perfume tipo, todo redondinho, todo na medida, todo delicioso. É um perfume bem diferente dos perfumes que eu conheço por aí, acho que ele não é inspirado em nenhum, nem parecido com nenhum outro que eu conheça, não sinto acumarina nele e também não sinto lavanda, tá, gente? Não sinto a lavanda nele. Eu simplesmente fiquei apaixonada quando eu senti esse perfume, eu comprei de uma irmã, de uma amiga minha, que ela tinha algumas coisas pra vender no começo do ano passado ainda, sim, gente, já faz um ano, e eu comprei esse perfume, acabei comprando, né, e fiquei apaixonada. Gente, ele é simplesmente maravilhoso, principalmente em dias de calor, assim, ele dá aquela refrescância, te deixa super feminina, bem versátil, um perfume fácil de agradar, e é um perfume que fixa e projeta muito, pelo menos na minha experiência e na minha pele. Eu não tenho mais a caixinha dele, obviamente, mas é um perfume que projeta muito. Ele fixa na minha pele por volta de oito horas, sim, gente, ele é uma delcolônia, né? Tá escrito aqui embaixo, delcolônia, e eu bati em vocês pra variar. Delcolônia, né, gente? E oito horas ele fixa na minha pele. Ele projeta por cerca de duas horas, ele projeta muito, gente, muito, 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 muito. Ele é muito delicioso. A Eudora tem esse caninho, vocês veem que quase não dá pra ver, né, aqui, olha, eu acho muito engraçado esse caninho que fica transparente no líquido. Tipo, parece que ele não tem caninho, né? E aqui em cima, onde já desceu o líquido, aparece o caninho. Gente, ele é muito gostoso, vale muito a pena. Eu paguei super barato nele. Tu encontra, Eudora, aí, com revendedores, ou se tu não conseguir encontrar, tu encontra no Shopee muito facilmente, por um precinho bem baratinho. No Shopee, geralmente, tu tem aqueles cupons que tu não paga o frete, quando paga, paga dois reais. Então, vale muito a pena. Eu indico bastante comprarem, né, nesses sites bem baratos. E eu gostei demais, gente. E é isso, meus amores. Esse foi um vídeo bem rapidinho, só pra falar, porque eu achei que esse perfume, que é tão pouco falado aqui no YouTube, merecia um vídeo só pra ele, porque ele é simplesmente divino. Tem um ótimo desempenho, uma ótima fixação, uma ótima projeção. E é um perfume coringa, um perfume dia-a-dia, é um perfume que não perde a sua elegância, apesar de ser um perfume dia-a-dia e super versátil. Então, acho aí que ele merecia, né, um videozinho só pra ele. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de deixar um joinha no vídeo pra mim, tá bom? Um beijão pra vocês, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau!